oi beleza pessoal estou aqui mais uma vez para um vídeo de produtos terminados finalizados acabados no mês de abril que estamos em maio e se você quer saber os produtos que acabaram no mês de abril só você continuar aí me assistindo vamos que vamos bora lá então pessoal um saco bem pequenininho nesse mês só que não vários produtos alguns eu fiz post lá no blog outros não fiz você não acabou fica aí para uma localização estratégica até molhada aqui terminaram esses dois produtos os tonalizantes para cabelo da sala online que eu sou apaixonada e eles estão fazendo um preço um pouco mais caro do que eu comprava acabei trocando de coloração acho que nesse mês agora eu vou começar a usar e só que ele é um xodó porque não agrede cabelo enfim como é tonalizante para descolorir ele fica até mais fácil né pessoal se você não sabe tá fazendo agora as cores que eu utilizo é a 7.0 e a 7.1 mas às vezes eu só uso só a 7.0 dessa marca e ele fica um caixão bem bonito finalizei também esse perfume luta acho que a luz da clorofila e é uma embalagem bem bonita bem bonita mesmo eu gostei muito da fragrância dele só que na minha pele ele não teve uma durabilidade muito boa eu acho que é porque transpiro muito não sei às vezes acontece isso finalizou também o meu sabonete líquido íntimo da vagizil é sabonete apaixonada já me tentaram empurrar outros sabonetes mas esse aqui enquanto existir eu consegui comprar eu compro ele ele é 20 reais e ele é perfeito eu surpreendi com ele acabou também nesse mês e em um mês acabei um litro de sabonete líquido esse aqui é corporal ele é da Nutriline a fragrância pêssego e gengibre e no meu corpo ele ficou até um bom tempo assim bom tempo um tempo até o cheiro dele no meu corpo só que ele não espuma direito é você tem que aplicar duas três vezes mas na buchinha na esponja e eu acho que por isso que não durou muito né porque às vezes eu faço um mês com 2 de 200 200 e meia 200 gramas eu não sei enfim esse aqui foi um litro em um mês eu não sei se eu vou comprar de outra fragrância eu não sei eu paguei nele até um preço bom só que para durar um mês enfim eu acho que não foi bom negócio mas finalizei também o meu xodó da refly 3 minutos que é a hidratação esse aqui é mais com hidratação shampoo e da tempo dele e ele é muito muito bom aquela correria de você não ter tempo de hidratar o seu cabelo porque eu quando eu lavo meu cabelo eu sinto a necessidade sempre 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 de hidratar porque se eu não hidratar ele fica uma moita como ajuda assim o cheiro dele é muito bom perfeito e eu super recomendo ai mesmo mas eu moro em tal cidade e nunca encontrei produtos da refly eles têm um site que eu posso deixar no box de informação e você acessa e vai direto para a lojinha deles aí você vê todas as informações chega tudo direitinho não derrama etc tal e eu super recomendo ainda a produtos de cabelo terminou esse produtinho que é um tratamento capilar selador de pontas da pantene expert collection e eu procurei já se donado para comprar aqui em recife e não consigo encontrar para comprar o cheiro dele é muito agradável muito bom mesmo e esse aqui seria um dos meus produtos que eu indico porque ele deu um tratamento no meu cabelo para que não saia meu cabelo é super ressecado nas pontas apesar de tudo que eu utilizo ele ainda continua ressecado mas também nesse eu tenho que cortar de 3 em 3 meses e eu me lembro de cortar meu cabelo de 3 em 3 meses não é por isso que ele fica essa vassoura nas pontas mas voltando ao produto eu super recomendo esse bichinho aqui ele custa entre 25 e 30 reais dependendo se você compra né e quem souber aqui em recife onde tem esse danadinho me indica aqui embaixo deixa no bloco de informações se você estiver lá no blog deixa lá nos comentários porque eu quero comprar eu preciso comprar esse bichinho e não encontro encanto nenhum tá bom é acabei terminando também um batom da dailos e não dá para utilizar mais ele é batom mate só que enfim é o lip sexy e finalizei finalizei também esses dois sachets de shampoo e condicionador que é um duo né meu shampoo e condicionador é shampoo e condicionador é eu não vou falar muita coisa sobre ele porque sachet para fazer resenha para falar que o cabelo aceitou ou não é muito complicado eu gosto de ter o produto mas pelo menos uma quantidade muito boa que deu para usar mais três vezes e eu falar isso é que só deu para usar uma vez porque meu cabelo é grande aí eu não vou estar fazendo resenha dele mas finalizei né ele é um shampoo e condicionador de arginina resiste três vezes restituição de massa cabelos cresce mas resistente e encorpado até as pontas mas como eu não usei ele por muito tempo mas três vezes só deu para uma vez eu não vou falar muita coisa sobre ele né enfim mas é um produto que acabou né finalizei também essa gotas milagrosas da refly e como também só usei uma única vez eu não fiz resenha mas o que eu posso dizer bem esse produto aqui deu para uma vez meu cabelo e para o meu cabelo todo seriam umas duas ampulas dessa duas ou três porque meu cabelo é muito grande e a primeira aplicação até que eu gostei só que eu não posso estar falando muita coisa sobre ele porque não dá no cabelo todo eu tive que complementar com outro produto e eu não vou estar enfim falando bobagem aqui para vocês né porque eu gosto de tudo muito claro com vocês e eu vou pretendo comprar mais dele ou ver na parceria não sei ainda para ver se eles mandam mais produtos desse aqui para tá fazendo realmente uma resenha ok para vocês beleza terminei também essa essa amostrinha da la roche protetor solar de 30 né proteção de 30 é alisa a pele previne rugas manchas causadas pelo solo como também é um sachezinho uma amostrinha na verdade aí não vou estar falando muita coisa só que o que eu posso falar que realmente minha pele sentiu ele realmente tem um toque seco só que eu não usei com ele é antes da maquiagem aí não posso estar dizendo muita coisa porque minha pele é muito oleosa e eu transpiro demais aí eu não posso dizer a produto é bom não sei o que antes da maquiagem porque eu não usei mas todo mundo que usa ele diz assim que é perfeito mas minha pele é diferente de outras pessoas né se você tem a pele oleosa muito oleosa e que transpira também feita minha eu indico ele só ele tá usando antes da maquiagem eu não posso falar nada só porque eu não utilizei mas eu gostei tem outras amostras aí com fatores maiores né aí eu vou estar podendo fazer uma comparação do produto agora vou ter pelo menos estar usando uma semana é com ele antes da maquiagem né para tá falando alguma coisa mas mas gostei muito dele o outro produtinho também que acabou foi esse diluido a impala ai Inês tem um liquidozinho aí ainda e você tá dizendo que acabou esse liquidozinho é acetona porque eu tô pingando para diluir os meus esmaltes porque esse 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 conta gotas dele é bem melhor do porque o meu recipiente que eu coloco acetona é por isso que eu coloquei aqui mas ele acabou só que eu não vou jogar embalagem fora eu tava reutilizando para estar realmente pingando ele me custou acho que na época uns 10 reais eu me lembro só que eu mal usei o danado e ele evaporou não sei porquê mantendo fechado tudo bonitinho mas quando eu fui usar ele tinha evaporado enfim mas ele realmente recupera os esmaltes só que ele teve esse problema de evaporar outro produto que acabou foram essas duas bases fortalecedoras da Ela as duas com óleo de argã mas ele houve uma mudança aqui na cor nesse produto não sei porquê mas eu super mega recomendo essa base quem puder comprar compre porque unhas fracas eu sempre uso base fortalecedora porque ele realmente dá força resistência para as unhas e finalizou também tô colocando sachê também pessoal antigamente jogava sachê fora mas eu tô colocando aqui esse removedor de lenço beauty color lenço sem acetona e ele veio assim ó achei tão estranho porque só vem um lenço né mas olha o tamanho do lenço que ele vem aí ele dá para tirar as 10 unhas né os modos das 10 unhas e olha que foi vermelho que eu tava nas unhas só que ele disse que esse que é sem acetona só que quando abrir o sachê dentro do ônibus eu senti um cheiro muito forte de acetona e isso incomoda as pessoas né só que como eu já tinha aberto o danado eu tive que remover né para também tá evaporando e tá jogando o produto fora eu ainda não fiz resenha porque foi a primeira vez que eu usei ele mas houve esse incômodo de abrir e tá um cheiro forte de acetona pelo menos eu achei talvez não leve acetona mas eu achei um cheiro forte de acetona enfim outro produto que terminou foi a outra coisa mas é esse nome aqui ó ele não é aquela é ele não ele não é aquela pasta de dente que tem uma areiazinha para fazer a limpeza dos dentes ele só for mesmo ele informa que é para dentes sensíveis precisa de um cuidado especial remover as manchas suavemente no mínimo dos gastos nas áreas sensíveis esse produto eu acho que é recomendado mais para quem faz clareamento aí como identifica mais sensível e tem que ter um auxílio para clarear os dentes eu acho que esse produto eu não sei se eu recomendo ou não nele porque eu eu senti ele como se fosse uma pasta de dente normal não teve muita alteração nos meus dentes mas aqui para quem quer uma pasta que seja para que faz clareamento dental tá essa dica aqui ó pessoal e finalizei também produto de maquiagem com esse bb print da Avon no final desse produto como tem outro produto tá finalizando ele deu um pouco de como é que eu posso falar ele começou a craquelar na minha pele esse aqui e a cor que utilizo ele é bege médio enfim mas ele teve esse problema de estar craquelando finalizou mesmo no final deu problema eu não sei se eu recomendo ele ou não enfim outro produtinho foi esse corretivo da Yes esse sim eu super super recomendo porque ele virou meu queridinho tanto quando ele finalizou eu já comprei outro aqui ele é um corretivo que para mim ele é perfeito cremoso não é aquele corretivo líquido que em mim não funciona aí é um valor até assim razoável 20 reais que eu paguei nele né e eu recomendo recomendo sim pessoal pode comprar fazer o teste e ele pelo menos em mim é o meu queridinho e finalizando com os desodorantes da Nivea estou viciada agora no desodorante da Nivea esse aqui é o invisible black for white super grande né pessoal ele funciona que é uma beleza e tem esse aqui que é o dry comfort plus ele é perfeito tem um cheiro muito agradável enfim pessoal finalizando aqui esse vídeo espero que vocês tenham gostado de um joinha deixe os comentários abaixo e aquele big beijo para você até o próximo vídeo pessoal tchau Música 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 Música